MENTIROSOS 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 Como sabem, em Portugal, o que não falta são mentirosos. A nossa literatura está cheia de embustes, de coisas que... isto começa as próprias cinco quinas começam no milagre do Urique, que nunca aconteceu, a independência portuguesa assenta ali nas atas das cortes de Lamego, também nunca houve cortes em Lamego, e a nossa saudade está ligada ao D. Sebastião que há de voltar, imaginem lá se o D. Sebastião vai voltar alguma vez, e em Portugal não parece mal virar a casaca, nem parece mal estar um partido e passar para o outro, nem parece mal prometer o que se sabe perfeitamente e nunca se pode fazer. Em Portugal não há o que... ... Pois como é possível que o único réu acusado de crime de mentira seja em Portugal o nosso irmão Fernão Mendes Pinto. ... ... ...